Fala aí Malahauers, sejam bem vindos a mais um vídeo meu e hoje pessoal trazendo aqui para vocês a primeira gameplay de Watch Dogs aqui no canal e sim, estou trazendo Watch Dogs, você comprou Malahau? Não, eu ganhei esse jogo de graça na promoção que estava tendo da Ubisoft que ela estava dando totalmente de graça o jogo para qualquer um que quisesse. E bom, eu já joguei porque eu tinha gravado, só que acabou ficando sem o áudio do jogo e eu não queria que deixasse uma coisa chata, porque tem mais graça o áudio do jogo e não só a minha voz. Então, eu decidi regravar para ficar uma coisa mais legal e mais dinâmica para vocês. Bom, vamos ver no que vai dar. Tudo é mesmo, é nosso. Concentre-se. Eles têm um sistema de segurança perigoso. Quanto já conseguiu isso? 100 mil tratas em 30 segundos. Deus abençoe os simples valores. Nós somos os mares da modernidade, sugando contas bancárias para passeios de nós. Ouviu o que acabou de falar. Ela se lascou. Eu vou encerrar agora. Não toque de nada. Eu vou encerrar agora. Não toque de nada. Eu vou encerrar agora. Não toque de nada. Temos que abortar. Ainda não terminamos. Eu acho que eu vou encerrar agora. Tem. Acabou. Ela se lascou mesmo. Ela se lascou mesmo. Pegamos eles. Chegou sua hora, Aiden Pierce. Mate-o. Mate a família dele. Os dias de hacker desse cara já era. Matar a família? Algum problema? Nenhum. Vou assustá-los de jeito. Nunca mais vai ouvir falar dele. Vixi. Vai dar merda. Pelo que eu joguei até agora, esse jogo é muito, mas muito, mas muito bom. Se eu não me engano, eu joguei seis campanhas, porque, como eu já disse no começo, porque eu gravei, aí acabou ficando sem o áudio do jogo, eu não queria deixar sem o áudio do jogo. E eu decidi regravar pra ficar uma coisa mais legal pra vocês. Você precisa acreditar em mim, cara. Quem deu a ordem? Eu te falei. Eu não sei. Você não sabe. Matar a família? Algum problema? Nenhum? Eu vou assustá-los de jeito. Nunca mais vai ouvir falar dele. Se lascou. Então, o que acha, Maurício? Conseguiu me assustar? Era um trabalho, cara. Eu não sabia. Quem estava falando com você? Quero saber o nome. Eles vão falar o nome. Eu vou te falar o nome. Lena. Lena Pierce. Eu não senti nada sobre a criança, tá? Não era pra acontecer aquilo. Eu quero que você pense bem. Pense. Olha, cara. Mesmo se eu soubesse o nome, eu não falaria. Esse pessoal... Ouviu umas histórias. Eles são diferentes de tudo que você já viu. É melhor deixar isso pra lá, cara. Não dá pra deixar certas coisas pra lá. Por favor! Por favor! Quem deu a ordem? Falei com ela no telefone e não me disse hoje te contar tudo que eu sei, cara. Eu juro! Vai, otário. Eu não sei! O nome! Me mata, cara. Me mata logo. Não morreu. KKKKKKK. Tomou na jabiraca. Já apanhou pouco. Agora apanha mais um pouco. Vamos ver no que vai dar. Isso aqui é fita de áudio. Deixa eu ver. Aparecendo... Ah, sim. Aqui tem um negócio pra pegar. Vamos pegar mais esse aqui. Por quê? Opa! Eu brilho de virando. Vamos ver se eu acho mais alguma coisa pra nós catar aqui pra poder levar. Não, não tem mais nada. Vamos embora. E aí, Maurice? E aí? Qual é o problema, papá? Merda! Onde que você esteve? Vem! Você tá falando comigo? Onde você esteve, porra? Eu joguei fora. O que disse que ia matar ele? Nossa, que cara filha da puta, né? Porra, George. Como você joga as balas do cara fora? Mas onde você estava? Ah, precisei fazer uma ligação. Pegou o que queria com o Maurice? Ah, você tá brincando. Vamos arrumar essa bagunça. Pare de admirar seu trabalho. Aí, está tudo ótimo, mas eu estou desapontado, Pierce. Você não está conseguindo identificar o drama entre gangues que eu estou criando. Não gosto de deixar nada inacabado. Ah, mas é inútil mesmo, viu? Não, tarde demais. Já está no fim. O Chicago está liberando. O jogo está acabando. Nós estamos sem tempo. Belo tiro. Belo tiro. Fala sério. Você não quer saber sobre a ligação que eu fiz? Tudo bem, então. Me conte sobre a sua ligação. Que bom que perguntou. Tudo bem. Temos um bando de corpos, tá? Temos 40 mil pessoas sobre nós. Precisamos distraí-los. Eu liguei para a polícia. Puta merda. Você não fez isso, George. Porra, velho. Você é um fela da... George, diga que está brincando. Não, não. Eu liguei para eles também. Olha, vai ser uma bagunça no final do jogo. Assim você e eu podemos sair sem sermos notados. Mais tarde você vai me agradecer. Você está formado. Ótimo. Os policiais chegaram pontualmente. Eu cuido deles. Pegue o Maurice e tire ele daqui. Morris, por acaso eu tenho um cara de motorista? Morris. Ele é o atirador. Ainda tem o bebê? Ai, ai. Beste. Beste é tu. Polícia de Chicago. Se houver alguém aqui, saia e se identifique. Uh, lasqueira. Entra, entra, entra. Entra, entra, entra. Ok. Um corpo aqui. Ele é um bicerone. A arma está aqui. Está ferido de bala. Deixa eu ver o que tem. Produtos. Tá bom. Eu sei que tem mais um policial ali. Não. Não tem mais. Não tem mais. Eu acho que tem mais. Eu sei que tem mais. Nossa, foi quase agora. Tá acabando o segundo tempo, pelo que eu entendi. Tá bom. Tem alguma coisa pra hacker aqui? Tem. Olha, tem outra. Oh my gosh, tá cheio de policial ali. Ok. Ok. 3, 2, 1, let it go. Só corre, 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 corre. Isso. Ok. Peraí que eu vi alguma coisa. Ah, não, não é. Ok. 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 E... Blackout Abre a porta Esconde, esconde, esconde Socorre agora Pronto, agora acabou O problema Pronto, já era Que cara, filha da puta Ele já foi embora e deixou o outro ali na mão Ok Polícia Vem vindo ali Vou passar a linha reta Não, virou Aqui tem um beco Exatamente Ah, é aqui Eita, a poção O policial foi andando pelo ladrão aqui Peraí, esse Ok, vamos passar por aqui Passar por aqui Eu sei, eu derrubo tudo mesmo Puts, grima Vamos por aqui Ali tem uma blitz da polícia Ok, 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 ok E agora já Tá quase Meu Deus Aqui tem outro blitz Sai do mate Ok Nossa, quase que eu atropelei o cara Ufa Finalmente consegui a porra do atirador Só preciso forçá-lo Mas como? Ok Ai meu Deus Quase Oi, tudo bem? Tô passando aqui com o meu carro Mas eu não vou fazer nada demais Só vou atropelar vocês mesmo Ah, M pra abrir o mapa mundo E... Ah tá Eu tenho que vir aqui Meu Deus Pronto Estacionada perfeita, cara Perfeita Não é perfeita que isso Não existe Ok Ô moça Vamos parar de barraco Eu não gosto de barraco Plena às 6 horas da manhã Onde já se viu o barraco Ah, não tolera o barraco Pelo amor de Deus Barraco nem do MST eu tolera Imagina esse povo fazendo barraco aí Caramba Esse pessoal Ouviu umas histórias Eles são diferentes de tudo que você já viu É melhor deixar isso pra lá Por que você está sentado aqui? Vai brincar com seus amigos Eles estão aqui Ele vem, né? Não como hoje Jackson, eu já convidei ele Faz tempo Ligou para o número certo Querido O seu tio é uma pessoa diferente Mas não quer dizer que ele não se importa Ah, mano, cala a boca Cala a boca Vem fazer O cara Vem mandar os outros E cala a boca Vem fazer Deixa eu hackear esse aqui Vou pra hackear Não dá Já que todos vamos ganhar com isso Compartilharemos o que temos Isso permite que você tenha acesso A rede CTOS O que é esse bug aqui? Ainda estou trabalhando em algo maior Me dê um tempo Aqui já está cheio Pontos de habilidade Vamos aceitar Mira firme Ok Pronto Ato 1 Última chance Concluído Yes E bom pessoal Esse é o vídeo de hoje Bom Peraí Vamos ver Que O novo objetivo Vai dormir Ok Tá Já entendi Vamos dormir Até As 10 horas da manhã Bede Agora Como Fui 给我 Fui 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 Amém. Lena Pierce. Seis anos a menininha tinha, meu Deus. Que povo, filha da puta. Ok. Bom. Cadê? Vou hackear esse aqui. E vamos sair. Ok. Nada de mais. Bom. Isso vai ficar por um próximo vídeo. Se vocês quiserem, então apoie aí. Já deixa o like. Se inscreve no canal se não for inscrito. E bom. Esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado pela compreensão de todos. Um forte abraço a todos. Fui.